Programa Saúde na Escola Programa Saúde na Escola Programa Saúde na Escola Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Carla. Atualmente eu estou na Secretaria de Educação, no Departamento de Articulação Pedagógica. E hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais com questões relacionadas ao Programa Saúde na Escola. Tenho aqui o professor Cássio, que trabalha na Secretaria de Educação e trabalha com projetos em contraturno escolar de badminton. E tenho também as nutricionistas, a Ana, a Jamires, que trabalham no Departamento de Alimentação Escolar e também vão estar conversando com a gente um pouquinho hoje. Então, professor Cássio, eu gostaria que você comentasse um pouco mais como que acontecem esses projetos em contraturno nas escolas. Bom, antes de falar de como que acontecem os projetos, vou falar um pouquinho sobre o badminton, que é um esporte que muita gente ainda não conhece. Embora seja um esporte olímpico, ele é um esporte que utiliza raquete e peteca numa quadra com o rei. Então, ele é muito semelhante ao tênis, só que em vez de bolinha é peteca. E uma curiosidade que o badminton, ele é o esporte de raquete mais rápido do mundo. Agora, voltando lá, como que funcionam esses projetos? Então, eu sou funcionário da Secretaria Municipal de Educação. Então, esses projetos são coordenados pela professora Marta Miotti, que é a Coordenadora de Educação Física, que ela é responsável tanto pelo badminton como o xadrez, que são os esportes que acontecem em contraturno. E a professora Marta, ela também é responsável pelas formações do município, com os professores da rede de educação física, que vão trabalhar com alunos de primeiro a quinto ano. E isso, ela traz muitas práticas, muitas coisas para a educação física, melhorando a formação deles. E eu, enquanto professor de educação física também, nós temos essa coordenação, então, estamos sempre nos reunindo, achando a melhor forma de levar essas atividades nas escolas. Atualmente, eu tenho esse projeto em contraturno em três escolas, e eu fico fazendo um rodízio ali, tem cada horário eu vou estar em uma escola com determinado número de alunos. Então, qual o público-alvo que a gente tem? São os alunos de terceiro a quinto ano. Por que não pega de primeiro e segundo? Por questão da coordenação motora. Então, não é uma atividade tão fácil para essas idades. Então, a partir do terceiro ano, a gente percebeu que os alunos, eles já começam a dar conta, e a gente tem tido uns resultados bem interessantes quanto a isso. É, até interessante você estar colocando isso, Cássio. A próxima pergunta que eu tenho para você está relacionada justamente com isso. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, qual é a relação da educação física ou das práticas esportivas que você percebeu durante a pandemia e após a pandemia? A pandemia foi uma quebra, sim, mas também, ao mesmo tempo, ela trouxe à tona a importância da atividade física. Então, durante a pandemia, a gente viu as academias fechadas, os alunos sem aula, então as crianças acabaram ficando muito reclusas, acabaram ficando muito em casa, e aí, num segundo momento, que não tinha que, começaram a liberar algumas atividades ao ar livre. Então, bicicleta, corrida, então foram algumas atividades que, aos poucos, foram sendo liberadas, vendo a necessidade. Você viu que tem vários colegas que eram professores da academia que começaram a fazer personal, inclusive para crianças, os pais vendo a necessidade das crianças fazerem a atividade, mesmo que online. Então, foi um momento muito difícil e agora é um momento de retomada. Então, a partir do momento que começaram, as aulas voltaram de forma escalonada, e eu tive o privilégio de poder voltar com o badminton, que é um esporte ao ar livre, praticamente. Não é bem ao ar livre, porque é feito em uma quadra, mas nossas quadras são abertas. Então, a gente tinha todo aquele cuidado de higienizar todo o material, higienizar a mão dos alunos, eles faziam aula mesmo de máscara. Então, foi um esporte que pôde propiciar uma retomada muito mais rápida do que os esportes de contato. E a gente vê, assim, os alunos chegando agora, após essa parte mais crítica da pandemia, né? Então, a gente vê que muitos, assim, a questão motora ficou bem complicada. Então, algumas atividades que os alunos faziam, eles já estavam tendo mais dificuldade. Alguns estão muito ainda atrelados a videogame, ainda não... Então, a gente tem esse... Eu faço a divulgação e tenho que fazer um convencimento com os pais para trazer os alunos para a atividade física. Então, a cada ano está melhorando um pouquinho essa relação, né? Esse ano já está bem melhor o número de alunos em relação ao ano passado. E a gente continua nessa pegada, porque os pais também estão entendendo a importância, estão vendo, assim, vários problemas psicológicos, inclusive, que surgiram, por conta desse isolamento, da falta... A importância que a atividade física ela tem com o bem-estar geral. Ok. A importância mesmo da atividade física, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu ponto de vista. Qual a importância, então, dessas práticas esportivas e, mais especificamente, o badminton para as crianças? Olha, o badminton, ele é um esporte muito restrito. Então, não é fácil, por mais que algumas escolas tenham material, ainda há pouca formação. A gente tenta trazer professores para ensinar um pouquinho, para que eles consigam passar. E, infelizmente, o badminton em muitas escolas é tratado como uma atividade criativa, onde a criança pega, a peteca, como se fosse um frescobol ali, de ficar. E, quando a gente trabalha o badminton como esporte, a gente não visa apenas que o aluno se torne um atleta. Ele, na verdade, o badminton é um meio. O que ele vai fazer depois é a opção dele. Então, nós temos vários alunos de badminton que fazem simplesmente por lazer. Tem alunos que querem se tornar atleta. Tem alunos que vão porque os pais querem que façam uma atividade física para melhorar a sua condição. Então, o badminton é um bom esporte, mexe bastante com a parte cardiorrespiratória também. É um esporte que, às vezes, pode ser bem intenso também. E o que eu falo do valor do badminton é a questão que trabalha muito lateralidade, coordenação motora. Então, até não trouxe hoje, mas tem uma escadinha que tinha uma escada de agilidade, que hoje está sendo utilizada em muitos esportes, onde eles têm que fazer uma série de saltos. Então, vão fazendo uma série de exercícios e trabalhando em coordenação, coisa que houve uma queda durante a pandemia. Então, no badminton tem muita questão de saca, ponto par, saca do lado direito, ponto ímpar, saca do lado esquerdo. Então, vai trabalhando questões da compreensão de matemática, compreensão de lateralidade, coordenação motora geral, porque tem muita movimentação de pernas, de braço. E é um esporte que eu recomendo. Ele é um esporte para, não estou querendo vender meu peixe, mas é um esporte que se joga em todas as idades. Acabou de ter um campeonato metropolitano, esse final de semana, e nós tínhamos atletas nesse campeonato de 7 até mais de 60 anos. Então, é um esporte muito interessante e que, com certeza, independente se o aluno vai se tornar um atleta ou não, ele vai ter ganhos para a vida dele. Ah, que bacana! Como é importante, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Muito bacana, eu também não tinha conhecimento desse esporte. Muito legal! Eu queria saber também, você falou da questão de videogame, como estão as crianças nesse retorno às práticas esportivas em relação às tecnologias? Esse foi o outro problema, assim, que as crianças já tinham uma afeição por jogos eletrônicos e depois da pandemia, isso aí parece que foi quase que uma necessidade dos pais em encontrar. E agora o retorno é um pouquinho mais complicado. Eu tenho alunos não só aqui na rede municipal, também sou professor do estado, e eu tenho lá alunos adolescentes. Os adolescentes que daí têm mais acesso às tecnologias, até por questão de alguns já trabalham, já têm um poder de incentivo maior. Nos pequenos, muitos não têm celular, então, na hora da atividade física que consegue, mas na educação física, com o ensino médio, tem sido um problema constante de essa dependência, né, que está não só de jogos, mas da tecnologia, de ficar no celular. E isso é uma batalha que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Muitas aulas de educação física eu até coloco, eu trago a tecnologia para trabalhar junto com a gente, com aplicativos de corrida, mas é difícil, o mau uso acaba causando muito sedentarismo. É, imagino. Mas então, eu quero agradecer, né, professor Carlos, por essa conversa, por esse bate-papo. Hoje a nossa formação, ela está relacionada com a saúde das atividades físicas, e com a saúde da alimentação saudável. Já, já a gente conversa com as nutricionistas. Muito obrigada. Eu agradeço. Dando continuidade à formação de hoje, eu estou aqui conversando um pouco mais com a Ana e a Jamires, que são nutricionistas da Secretaria de Educação, dentro do Departamento de Alimentação Escolar. Eu gostaria que vocês conversassem e contassem para a gente um pouco, qual é a função de vocês, qual é o trabalho que vocês realizam dentro do Departamento de Alimentação Escolar. Um dos nossos objetivos, das nossas obrigações como nutricionista no departamento, é a elaboração dos cardápios. Esses cardápios, eles têm que seguir uma resolução, a qual preconiza a oferta de alimentos in natura e minimamente processados. Então, todos os nossos cardápios, a base dos cardápios tem que ser com esses alimentos. Você falou de alimentos minimamente processados. Qual que é a diferença, explique para a gente, qual que é a diferença de alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados. Tá, então assim, todos os alimentos in natura, como o próprio nome já diz, é como se fossem alimentos naturais, né? Então, a gente pensa muito assim em fruta e verdura. Ah, aí, é fruta e verdura natural. Mas, por exemplo, o arroz, o feijão, são alimentos in natura também. Então, a base desses cardápios, como foi comentado, é arroz, feijão, as carnes, frutas, legumes, enfim, também. O que que torna um alimento processado? A partir do momento, vamos, por exemplo, pegar um milho. A gente tira o milho da espiga. É um alimento in natura. A partir do momento que vai para a latinha e é adicionado água ou sal para conservar na prateleira, no mercado, ele vira um alimento processado, né? Processou o alimento. Ele vira ultraprocessado quando a gente pega esse mesmo milho e adiciona corante, açúcar, conservantes e coloca dentro do patatinho salgadinho. Ele virou ultraprocessado, o mesmo alimento, né? Vamos a outro alimento. O tomate, por exemplo, tomate in natura. Na hora que a gente faz o molho de tomate, pode acrescentar ali uma água e ele vira processado. A partir do momento que é feito o ketchup, que coloca corante, mais outros alimentos, coloca açúcar, que vira ultraprocessado. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles são proibidos dentro da melha escolar, dentro da alimentação escolar. Então, a gente não faz os cardápios, não alabora cardápios com esses produtos, por ser proibido. Pensando sempre na saúde das crianças. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, Jamilice. Você tá quietinha. Quais as consequências desse consumo dos alimentos ultraprocessados ao longo do tempo e o sedentarismo? Então, o sedentarismo, juntamente com a alimentação desnegrada, né? Cheio de alimentos ultraprocessados, podem trazer diversos prejuízos para as crianças, adolescentes, né? Até para nós adultos também. Mas esse impacto nas crianças e adolescentes é até maior, né? Porque hoje mesmo, até agora mesmo, a gente vem recebendo laudos, né? De crianças com doenças crônicas, né? Doenças que a gente julgava ser mais de adultos, né? Então, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, tá? Então, esse consumo desenfreado desses alimentos pode trazer, sim, diversas doenças, prejudicar o crescimento, o desenvolvimento das crianças ao longo do tempo. Nossa, essa informação que você tá trazendo pra gente é muito séria, né? Sim. Então, a gente deve realmente priorizar, né? Uma alimentação mais saudável para as crianças e hábitos saudáveis também, né? Então, atividade física, juntamente com a alimentação mais saudável, mais regrada, né? Tomar água, também, principalmente agora no inverno, a gente acaba esquecendo, né? O que não oferece também para as crianças, elas não pedem. Então, isso é bem importante, né? Para o desenvolvimento aí da criança. Nossa, Jamilis, o que você acabou de falar vem justamente de encontro com o que o professor Cassio comentou com a gente agora há pouco, né? Essa questão do sedentarismo, de atividade física, a importância da atividade física, não é mesmo? Sim, Carla. Inclusive, né? É na infância que a gente começa a formar hábitos saudáveis, né? Para que essas crianças, adolescentes, se tornem adultos com hábitos saudáveis, né? Então, eles vão muito pelo exemplo, né? Se a família não tem o hábito de se juntarem à mesa, fazer a refeição, né? Cada um come diante das telas, né? Não saem fazer uma atividade física, seja no final de semana, passeio no parque, né? Tendem a ficar mais em casa, consequentemente, isso vai ser levado para a vida, né? Então, esses hábitos, eles têm que ser formados de criança mesmo para que a gente consiga ter uma população mais saudável. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês, afinal, o que é servido na merenda escolar, né? Porque não pode isso, não pode aquilo. Então, conta um pouquinho para a gente o que as crianças estão recebendo hoje, né? A gente até trouxe aqui um material para exemplificar, né? Então, assim, ah, mas não pode refrigerante. Então, o que é servir? Ao invés do refrigerante, que acaba sendo muito mais caro do que um suco natural, a gente oferece o suco natural. A polpa da fruta também. Ao invés de uma bolacha desteada. Então, são biscoitos de polvilho que são liberados pelo FNDL, né? Pela resolução. Ah, não pode salgadinho. Então, a gente oferece, pode fazer, por exemplo, assim, tipos de verdura, né? Assado com as verduras, com os legumes, frutas. Então, assim, outras opções. Todo mês a gente manda algumas receitas de bolo. Também tem, assim, as frutas da época. A gente sempre envia, até por causa do custo, né? Então, assim, o que é de época, a gente insere dentro da merenda escolar. Para as crianças também terem a oportunidade de consumir e até conhecer. Muitas vezes elas não conhecem determinados tipos de... Ana, você comentou, né? Que é disponibilizado alguns materiais que vão para as unidades via malote. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre esses materiais? Eu não sou muito dicas, né, Jane? E a gente, então, está disponibilizando o material todo mês, né? A gente manda esse material que se chama NutriDicas. Lá a gente dá várias dicas de alimentação saudável. Cada mês é um tema. E também receitas, né? Para a população, as famílias também estão podendo fazer em casa. Inserir as crianças nas preparações também, né? Assim elas vão se engajando ali com a alimentação mais saudável. E tem várias receitinhas, né? Então, é um material, assim, bem legal, bem rico de informação. Que vale a pena todo mundo estar conferindo. Vai todo mês para as unidades do escolares. Agradeço, né? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, meninas. É bom a gente saber, né? O que está acontecendo, os colegas de trabalho. O Departamento da Articulação Pedagógica, ele faz justamente isso, né? Essa articulação entre departamentos, entre secretarias. Eu agradeço muito. Obrigada. O Departamento da Articulação Pedagógica, ele faz partes, né? Obrigado.